A MARIPOSA E A ESTRELA Conta a lenda que uma jovem mariposa de corpo frágil e alma sensível voava ao sabor do vento certa tarde, quando viu uma estrela muito brilhante e se apaixonou. Voltou imediatamente para casa, louca para contar à mãe que havia descoberto o que era o amor. Mas a mãe lhe disse friamente, que bobagem, as estrelas não foram feitas para que as mariposas possam voar em torno delas. Procure um poste ou um abajur e se apaixone por algo assim. É para isso que nós fomos criadas. Decepcionada, a mariposa resolveu simplesmente ignorar o comentário da mãe e permitiu-se ficar de novo alegre com a sua descoberta e pensava que maravilha poder sonhar. Na noite seguinte, a estrela continuava no mesmo lugar e ela decidiu que iria subir até o céu, voar em torno daquela luz radiante e demonstrar o seu amor. Foi muito difícil ir além da altura com a qual estava acostumada, mas conseguiu subir alguns metros acima de seu voo normal. Entendeu que, se a cada dia progredisse um pouquinho que fosse, iria terminar chegando à estrela. Então, armou-se de paciência e começou a tentar, tentar, para vencer a distância que a separava de seu amor. Esperava com ansiedade que a noite descesse e, quando via os primeiros raios da estrela, batia ansiosamente suas asas em direção ao firmamento. Sua mãe ficava cada vez mais furiosa e dizia Estou muito decepcionada com a minha filha. Todas as suas irmãs e primas já têm lindas queimaduras nas asas provocadas por lâmpadas. Você devia deixar de lado esses sonhos inúteis e arranjar um amor que possa atingir. A jovem mariposa, irritada por quem ninguém respeitava o que ela sentia, resolveu sair de casa. Mas, no fundo, como, aliás, sempre acontece, ficou marcada pelas palavras da mãe e achou que talvez ela tivesse razão. Por algum tempo, tentou esquecer a estrela, mas seu coração não conseguia a esquecer e, depois de ver que a vida sem o seu verdadeiro amor já não tinha sentido, resolveu retomar a sua caminhada em direção ao céu. Noite após noite, tentava voar o mais alto possível, mas, quando a manhã chegava, estava com o corpo frio, a alma mergulhada em tristeza. Entretanto, à medida que ia ficando mais velha, passou a prestar atenção a tudo que via à sua volta. Lá do alto, podia enxergar as cidades cheias de luzes, onde, provavelmente, suas primas e irmãs já tinham encontrado o amor. Mas, ao ver as montanhas, os oceanos e as nuvens que mudavam de forma a cada minuto, a mariposa começou a amar cada vez mais a sua estrela, porque era ela quem a empurrava para ver um mundo tão rico, tão diferente e tão lindo. Muito tempo depois, resolveu voltar à sua casa, e aí soube pelos vizinhos que sua mãe, suas irmãs e primas tinham morrido queimadas nas lâmpadas e nas chamas das velas, destruídas pelo amor que julgavam fácil. A mariposa, embora jamais tenha conseguido chegar à sua estrela, viveu muitos e muitos anos ainda, descobrindo que, às vezes, os amores difíceis e impossíveis trazem muito mais alegrias e benefícios que aqueles amores fáceis e que estão ao alcance de nossas mãos. Com essa lenda, aprendemos duas coisas, valorizar o amor e lutar pelos nossos sonhos, porque sabemos que é a realização deles que nos faz feliz. E, acima de tudo, lembremos, o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos.